Mas eu fiquei no Porto quatro meses, foi quando eu curti o país mesmo, curti estar aqui em Portugal E deu aquele bichinho de ir embora do Brasil, foi mais aí mesmo E quando eu cheguei no Porto, as primeiras coisas que eu reparei, que eu adorei, eu falei Legal, meu, isso é legal, é a questão do respeito ao indivíduo, ou seja, aqui chama-se peão, né? Que seria o pedestre, o pedestre aqui em Portugal é o peão Então esse respeito do cara colocar o pé fora da calçada, colocar o pé na passadeira e os carros pararem, entendeu? Foi uma coisa que eu curti imenso e pensei, bom, eu quero viver num país assim que as pessoas tenham esse respeito Tenham minimamente esse respeito E comecei a reparar que esse pequeno detalhe refletia em outros detalhes também interessantes, entendeu? E aqui é verdade, aqui você coloca o pé fora da calçada, os carros param E você que vai dirigir aqui tem que estar muito atento A multa, pra quem não deixa passar o pedestre e atrapalha se for pego, a multa é alta Se você atropelar alguém em cima da passadeira, tá ferrado mesmo, a verdade é ferrado Porque vai ser complicado você safar de uma explicação Então, é um curti imenso E só queria mostrar pra vocês isso aí, não é? Quem já veio aqui em Portugal sabe disso O Brasil tem uma lei que eu sei desde 2003, 2012 Que eu lembro que eu fui ao Brasil em 2013 Já tinha uma lei que obrigava os carros a passar Mas a grande verdade, gente, é que eu acho que esse tipo de coisa não deve vir de uma lei, entendeu? Tem que vir das pessoas, elas têm que ter esse respeito pelo outro, né? A máquina versus o ser humano Primeiro tem que passar o ser humano E depois passa a máquina, entendeu? Esse é o meu pensamento Porque muitas vezes há leis que existem e que nem é de bom senso você usá-la, né? Sei lá, agora não vem na cabeça alguma lei Mas há coisas que você pode não fazer mesmo estando dentro da lei, né? Então, eu acho que tem que vir do ser humano ser uma boa pessoa Independente se, imagina, você tá num país que não existe uma lei que obrigue você a parar na passadeira Você tem que parar por uma questão de estar ali um ser humano, entendeu? Vou aproveitar e vou parar o carro aqui, que tá difícil parar o carro aqui no centro Aqui no centro é complicado, e meu carro é minúsculo Eu sempre acho um buraco Mas pra parar aqui é complicado Então, galera, eu acho isso, entendeu? E eu lembro quando eu fui ao Brasil em 2009 Já tava aqui há cinco anos Eu fui dirigir o carro do meu pai E eu parava nas passadeiras, né? Pra passar o pedestre Bem, a pessoa até ficava assim estranha olhando pra mim do tipo Mas o que eu faço agora? Eu passo? Meu pai, vai André, vai! Vai! Por quê? Claro, eu entendo, as pessoas não estavam habituadas Aí essa ideia de primeiro passo ser humano, depois passo o carro, entendeu? E o que eu senti em 2013 é que isso melhorou um pouco Mas mesmo assim não tava como tá aqui Agora, eu espero quando eu voltar agora em 2017 Que esteja melhor, né? Que isso aconteça, né? Que as pessoas tenham esse respeito umas pelas outras E acho que a ideia central que eu quero passar nesse vídeo é essa mesmo Que é, nós como pessoas, como ser humano, temos que pensar Primeiro em beneficiar, em ajudar, em auxiliar um outro ser humano E depois, tudo à volta É singular, é supérfluo Os carros passarem, moto, avião, não sei o quê Primeiro tem que estar as pessoas Isso foi uma coisa que eu curti imenso e curto bastante aqui em Portugal Certo, galera? Vou almoçar agora Vou curtir um almoçozinho aqui E daqui a pouquinho tem mais uma rabanada de trabalho Eu vou até às oito horas da noite São uma e vinte e dois Por isso ainda tem bastante trabalho pela frente Beleza? Ah, antes de acabar o vídeo, antes que eu esqueça Pessoal, não se esqueça que eu não consigo responder as pessoas por e-mail E pelo Face Coloca a sua pergunta no canal E eu vou fazer um vídeo, dois vídeos por mês, respondendo perguntas Tá bom? Outra coisa que eu lembrei Eu vou fazer em lista de reprodução Vai estar lá, separado por temas Lisboa, vlog, respostas E aí, se você tem pergunta a fazer Eu recomendo que você primeiro veja os vídeos com as respostas Pode ser que a sua pergunta já esteja numa resposta Tá bom? Pessoal, abraço pra vocês E boa semana Valeu! E aí, se você tem um vídeo com as respostas?